Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorriso Hey guys, tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vindo ao meu canal Sinta-se em Casa Hoje é um dia muito especial, eu tô aqui na Efraim Modas Olha só, cheio de modelos lindos aqui hoje Olha a presença VIP de um monte de gente Gente, tá rolando assim, babado aqui hoje na Efraim, tá bom? É o último coquetel do ano e vim registrar tudo aqui pra vocês E lógico, mostrar os novos modelos, as novidades, né? E os precinhos que eu sei que vocês amam Então, vem comigo Ah, mas antes se inscreve no canal e deixe seu like, tá bom? Muito importante, vambora Bom dia meus amores A gente tá passando cartão Tá passando cartão aqui nesse canal já Isso, hello minhas cat, cat da nossa preciosa Mari E hoje estamos curtindo aqui a festa de coquetel do ano E olha só, é um preview pra 2020, gente 2020, a Efraim vai vir por tudo Moda, estilo, tendência Estamos aumentando os números aí pra vocês Porque começando nos 52, agora já estamos nos 60 E vamos evoluindo, gente Pra evoluir É isso mesmo Vamos embora Loja 2022, Galeria Pajé Braz Não esquece Tem três lojas aqui em Efraim E eu estou no look, Mari, ó Olha só Nós temos um look da Efraim Eu também, olha Vamos mostrar Olha que lindo Vai ter também Olha, olha o tênis Olha que linda Olha esse detalhe, gente Olha, mostra Mostra, mostra Olha que lindo Para o final de ano natal Ainda dá tempo pra você comprar o seu look, hein Arrasou Amei, amei, Jana Sua escolha E esse aqui também Eu amei esse colete, porque ele é grande Olha quem tá aqui Oi Tudo bem, gente? Gente Aline Zatar Aline Zatar? Zatar Aline Zatar Melhor do que Zatar Melhor de perguntar pra dona do nome, né Como é que pronuncia o nome dela Isso aí Ela apareceu, acho que no meu segundo vídeo do canal Em 2016, lá no Fashion Week, no Plus Sight Ah, sim, lembro, lembro Eu invadi todo mundo Elas falaram que tava fazendo Desculpa todo mundo É verdade E tá aqui, ó Hoje, gente Da Efraim, também Toda dia é por aí Vamos mostrar Todinha, gente Olha, jogger linda Jogger branca Arrasou, olha Tampamos aqui, ó A cozinha transparente E esse top Topzinho Tudo aqui maravilhoso Tudo aqui E passar o Réveillon bem plena E bem baracinho Gente, que a gente te ama Gente, como é que tá Essa Efraim hoje? Dá uma olhada Aqui, dá uma olhada Como é que tá Essa Efraim hoje Deixa eu ver se eu consigo pegar A Dani ali Posso conseguir, Fer? Consigo cinco minutos Seu? Consegue Vamos lá Gente, ó Consegui cinco minutos Só num relógio contado, hein? Contado, tô contando Dani, quero saber o que Preview de 2020 Muito coisa nova É pra ir nesse ano de 2020 Em nome de Jesus Vai vir arrebentando Com novidade Carnaval chegando Você sabe, né Mari? Você acompanha a gente O ano passado Esse ano, né? Eu quero mostrar seu look Já quero mostrar seu look Olha Olha Várias cores Essa pedraria vira aqui Olha Feito a mão, né Dani? Tudo feito a mão, tá? Vai ter muita coisa linda Carnaval chegando Como eu tava falando pra vocês Bóris lindos de viver Vou deixar vocês lindas Pular no carnaval Gente, a Dani é a rainha do bóris Vocês sabem Eu amo bóris, né? E tá, ó O ano não acabou Você sabe, né? Tá vindo as pedrarias Na semana que vem Pra você passar o seu Natal Linda, loira ou morena Olha só De arrasar E a gente vai arrasando Ô Dani, os bóris estão quanto? Esses bóris aqui Tá na promoção, Mari Eu vou deixar essa promoção Até o dia 25, tá? Pra gente, ó Arrebentar E você arrebentar Pra vocês virem e levar tudo, gente Ó Um bóris nesse aqui Elas pagam 25 reais Que é o Lese Que tá super em alta, né? Ó Um lozinho maravilhoso Um atacado Tá, 30 reais no varejo É a Mari Aí O que que acontece? Na promoção Qualquer bóris de Lese Você vai pagar 5% 5%? 5% 1 é 25 E 5% Ou seja Você tá levando um bóris de brinde de Natal pra você Gente, olha só É só aqui, né? Foi em moto que acontece isso aqui, hein? Gente, a Eflin tá bombando hoje Então, ó Lembrando, Mari 25 reais Você levando aqui Vários modelos, gente Várias cores 5 pecinhas de brinde de Lese E você vai pagar 100 reais Olha o preto Que lindo Gente, muita novidade Tem short de paetê É bóris também? É bóris Ai, que lindo É bóris de paetê Deixa eu abrir pra vocês verem Gente, é bóris Olha que lindo Transpassado E você, Gabriel Tem muita gente indo pra ônibus Pros navios da vida, né? Ah, é? Você que vai pro navio Milena Lá dentro do Porta Mara Dentro da Mara Ai, que inviteram Meu, imagina vocês fazendo isso aqui de maiô Gente, olha esse brilho Deste paetê Lindo, né? Esse não entra na promoção Esse aqui não Esse é 25 Esse é 25 Mas tá ótimo, gente 25 reais Esse preço tá maravilhoso, né mesmo? Tá vestindo até que número, Dani? Esse aqui não é a Chinaleca, tá? Olha só Eu amo Cadê a Leca? Quero tanto mostrar ela Vamos mostrar Vamos mostrar A Leca Dani, obrigada Sucesso sempre Beijo Eu aguardo todas vocês aqui Vem aqui Para que é do canal da Mari É isso aí A Miss Minas Gerais Proçais Que é a Miss Brasil em segundo lugar Se freita Vamos receber ela A famosa Natch Barbie Plus Vamos receber ao modelo Aline Zatar A Miss Brasil em segundo lugar A Miss Brasil em segundo lugar No, I don't wanna waste No, I don't wanna waste what's left No, I don't wanna waste what's right No, I don't wanna waste 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 A Miss Brasil em segundo lugar Música 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 Ele implicou comigo de um jeito Aqui Mari, vem Mari Ela tá vivo gente, tá vivo Vocês não tem noção gente Ele fala só meu nome, olha a pano Vamos com tudo Ela já está aqui gente Causando no Braz Causando Me chamando Mas enfim Tem que vencer a timidez Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui Me deu um beijinho Falou comigo Muito obrigada Vamos vocês Hoje é o último posteiro do ano Mas vem até o Natal O pessoal está aqui vendendo Então gatinhas o vídeo de hoje Meu Deus do céu Então gatinhas o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like É muito importante para mim Para a gente crescer aqui nesse Braz Traga o pessoal sobre moda com size aqui para vocês Então se inscreve E deixe seu like Se você assistiu o vídeo até aqui Deixa aqui embaixo nos comentários É para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui Então é isso lindas Um beijo, outro beijo E até o próximo vídeo